O Câmara Ligada está de volta, hoje a gente está conversando sobre cultura da periferia. Agora nesse bloco a gente vai falar sobre pichação, grafite, que tomam conta das ruas da cidade. A gente vai ver agora o trailer de um documentário do João Weiner. É, não está nem aí mesmo, o pichador quer escancarar mesmo, é anarquia pura, é ódio, tá ligado? Então, mano, é isso que eu estou vendo. Tá indo um individual, tem que segurar a mão do outro, esses bagunhos. Não, vamos que vamos. Cada vez fica mais tenso. Esse prédio aqui é coisa de louco, mano. Algo persegue. A princípio aí, devido ao anúncio dos populares, parece que morador mesmo, morador saiu da janela e começou a escalar o prédio. A princípio a gente estava achando que era pichador e tal, mas não tem nada pichado, não tem nenhuma janela arrombada, nem nada. Mas ficou só na averiguação, porque de repente eles desapareceram. João, como foi que você ganhou a confiança desses caras para poder fazer seu documentário? Na verdade, é um caminho que é bem mais longo. Na verdade, eu tenho trabalhado com alguns temas espinhosos já desde muito tempo, então meio que uma coisa vai levando a outra. E aí um dia eu tropecei num pichador praticamente na rua e comecei a conversar. E aí acabou surgindo a ideia de fazer esse filme, porque é um movimento que não foi registrado de uma maneira consistente ainda. Era um troço que acontecia, São Paulo é dominado, várias outras cidades do Brasil também, mas São Paulo especificamente é dominada pela pichação. E ninguém entende nada, então as pessoas não param para tentar entender por que eles fazem aquilo, o que significa aquilo que eles estão escrevendo. E no fundo eles estão escrevendo, é tinta e letra, eles estão escrevendo alguma coisa, eles querem passar uma mensagem. Que seja uma mensagem de ódio, de raiva, de um monte de coisa, mas é uma mensagem que eles estão querendo passar. Explica um pouquinho para a gente o que significam essas letras, que depois de assistir os trechos que eu assisti, não cheguei a assistir todo o seu documentário, eu mesmo já passei a entender um pouco melhor o que é isso. Explica para a nossa... A pichação é uma comunicação fechada, ela é uma comunicação do pichador para o outro pichador. Só que junta, juntando tudo, se transforma em uma agressão à sociedade. Então o moleque que picha, normalmente ele recebe tudo de ruim, onde ele mora. Então ele tem um hospital ruim, ele tem uma escola ruim, ele tem um transporte público ruim, quando ele vai na delegacia ele é tratado como bandido, mesmo quando ele é vítima, entendeu? Então quando esse cara vai se expressar de alguma maneira, ele não vai fazer um troço bonitinho, entendeu? Ele vai fazer um troço agressivo, porque ele recebe toda essa agressividade na vida cotidiana dele. Então a pichação é um pouco isso, é um moleque que está invisível ali onde ele mora, ele não existe para a sociedade nem para ninguém. Quando ele escala um prédio desse e picha o nome dele lá em cima, ele passa a existir, entendeu? Ele quer escrever o nome dele no lugar mais alto possível. Pelo menos para o grupo que entendeu o que ele escreveu. Mesmo para o cara que odeia, é aquela coisa, é pior você ser ignorado do que você ser odiado, entendeu? Se o cara te odeia, pelo menos ele sabe que você existe, entendeu? Então é um pouco esse raciocínio, eu prefiro ser odiado do que ser ignorado. Não tem nada pior no mundo do que ser ignorado, né? Bil, como é que é possível canalizar toda essa energia, talvez dando essas respostas sociais, né? Mas como é que você acha que é possível transformar essa realidade? Olha, dois, a gente tenta não trabalhar o hip hop como um todo dentro da curva para não criar aquele ciclo onde a gente só tem ascensão através da música ou do futebol, né? Do esporte. Então, do hip hop a gente pegou duas vertentes, que é o break como dança e o grafite, que é uma delas, que é uma das expressões que eu acho mais legais. Agora, grafite é uma coisa completamente diferente de pichação. E eu, na época de pichação, eu participei no fim dos anos 80, em que pichar era importante ser o piche ser legível, para quem se entendesse o que estava dizendo. E os piches eram, tipo, direta já, saúde pública não sei o que lá. E ali, hoje, eu vejo muito mais uma baderna, muito mais uma coisa assim de molecagem do que de uma expressão. Aí, dentro do hip hop, a gente tenta pregar o grafite como uma coisa legal de se fazer, onde pode se passar uma imagem bacana, pode passar uma história. Inclusive, pode também trabalhar comercialmente, utilizando o grafite, como muita gente faz, principalmente em São Paulo. A gente recebeu aqui em Brasília dois grafiteiros que hoje estão nos museus de todo mundo. A gente vai mostrar aqui um pouquinho do trabalho deles. O grafite surgiu nos Estados Unidos no fim dos anos 70. Jovens do Bronx, bairro de Nova York, desenvolveram uma técnica de pintura com tinta spray, também chamada de can art, ou arte da lata. Acho que é uma questão de identificação mesmo. O problema é que no Brasil sempre chegou as coisas atrasadas pra caramba pra gente. Nos anos 80, era muito difícil você ver o que era grande. A gente sabia que existia cultura hip hop em Nova York, mas passava um cara dançando break, nova moda em Nova York. Então você via muito rápido, não tinha como gravar e assistir. Então você ficava na memória. Grafite era igual. Não tinha bico de spray, não tinha um spray pra fazer grafite, não tinha nada. Você tinha que improvisar com tudo, né? E aí foi criando uma linguagem própria. Utilizando espaços abertos em oposição às academias e criticando a crise nas escolas de arte, rapidamente se tornou uma linguagem de protesto. O grafite, juntamente com o rap e o break dance, formaram em Nova York o movimento hip hop. Meio que a gente tem vencido essa guerra, sabe? Essa coisa de que, não, aqui não pode pintar. Não, mas por que que não pode pintar? Vamos pintar sim. E pintar, sabe? Essa coisa de, não, aqui nós vamos pintar tudo em cinza. Tá, pra pintar de cinza aqui nós vamos pintar em cima. Por que que a gente é obrigado a ver o cinza? Não, a gente quer ver a arte, quer pintar. O grafite desenvolveu vários estilos, do wild style, do bomber ao grafite artístico. Então, acho que no Brasil, comparado ao resto do mundo, assim, a força do grafite é muito grande, assim. Tem muita gente se expressando na rua, sabe? Muita gente, assim. Grafite é a essência, não é só o suporte. Sabe, o fato de você estar pintando e você tomar um enquadro da polícia, a polícia te levar pra delegacia. É, o risco, o anonimato, tudo faz parte do grafite. Isso tudo faz o grafite ser o que é o grafite, sabe? Agora, tá aí, a cidade tá aí pra ser usada. Você tem que usar a cidade e não deixar ela te usar. João, no seu documentário também tem umas imagens de ação de pichadores na Faculdade de Belas Artes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que que é esse movimento de se tomar em conta, né, dos centros de arte. Isso foi um aluno da Faculdade de Belas Artes, que era personagem do filme, que resolveu que o trabalho de conclusão de curso dele na Faculdade de Belas Artes ia ser invadir a galeria onde estava acontecendo a exposição de trabalho final dos alunos e pichar a galeria inteira. Esse foi, ele tinha todo um conceito, ele fez um embasamento teórico por trás disso tudo, e no dia da exposição ele apareceu com 40 amigos e eles simplesmente picharam a faculdade inteira. Esse foi o trabalho dele e foi um barulho enorme. A faculdade, ele não conseguiu se formar, evidentemente, ele estudou os quatro anos e não se formou no final. Mas eu acho que ele gerou uma discussão muito importante, que é que essa discussão de, pô, é arte ou não é a pichação, entendeu? Tudo bem, a pichação é um crime, é um crime, não há dúvidas de que a pichação é um crime, isso é ponto pacífico. Mas a pichação é mais do que só um crime. Essa molecada, eles estão se expressando de alguma maneira. Pode não ser uma maneira organizada, pode não ser uma maneira bonita, mas eles estão querendo dizer alguma coisa. E a sociedade tem que parar para tentar escutar o que eles estão dizendo. É uma coisa que é feita muito instintivamente, eles não têm um discurso preparado, mas é um troço que é muito forte. Qualquer pessoa que mora em uma grande cidade é capaz de ver isso. A pichação acabou tomando um pouco o espaço que o grafite tinha no começo. O grafite era um movimento de contestação. O grafite, para ser grafite, ele tinha que ser ilegal, ele não podia ser autorizado. Quando o grafite foi aceito pela sociedade, essa molecada que queria bater de frente com a sociedade, eles encontraram um caminho da pichação, que é um troço que a sociedade realmente não gosta. Então, a pichação é um troço ilegal, tem que ser ilegal. Existe alguma hierarquia entre pichação e grafite? Não, são dois movimentos que começaram juntos e acabaram tomando caminhos diferentes, mas que, na essência, eles são a mesma coisa. Aquela coisa de você ocupar o espaço da cidade, de você escrever alguma coisa, de você fazer um desenho. Então, na essência, é a mesma coisa, e que acabou ficando diferente. Mas eles se respeitam. Quem é que está com o microfone? Passar a bola aí para a meninada? Fala. Olá, meu nome é Juliana, eu participo da Anacaradura Produções, fui formada pelo Núcleo de Audiovisual da Cufa. E a minha pergunta, na verdade, é para a Camila. Eu queria saber dela qual é a participação da mulher dentro do rap, porque a gente sabe que o Brasil ainda é um país machista, e eu queria saber dela se a mulher dentro do rap é mais discriminada do que o homem, ou se não, se ela vê da mesma forma. Na verdade, a mulher no hip hop sempre foi discriminada, assim, a gente nunca teve muitos espaços. Geralmente, quando você vê um grupo de rap, a mulher que participa, ela está sempre lá atrás, de coadjuvante, fazendo back. Até o Bill é um exemplo disso. São poucos como ele que, no caso, me dá... Deixa eu participar mais do show, estar na frente, e tem partes das letras que são minhas, e eu vou lá e canto, pá. Então, hoje, eu acho que está melhorando, mas eu acho que tem que partir mais da mulher. A mulher também está mais acuada. Eu acho que chegou a hora, a mulher tem que botar a cara e fazer a sua parte. Não pode também ficar nos cantinhos esperando a oportunidade de bater na porta. Sem apelar também, né, Camila? Não é? Porque tem muita apelação, né? Não, sem apelação. E aí, quem aqui quer fazer pergunta? Meu nome é Jefferson, estudo lá no 76. Se grafite é arte, por que pichação não é? Na verdade, eu acho que essa é uma questão que não é tão importante assim, você ficar tentando definir o que é arte e o que não é. O que é arte hoje em dia? Hoje em dia o cara vai lá, sei lá, faz um cocô na galeria e fala que aquilo é uma obra de arte, entendeu? Tem um monte de obra que você vê por aí que é assim. Então, o que é arte hoje em dia? Quem vai dizer? Quem que está gabaritado para dizer o que é arte? Eu acho que a pichação é uma forma de expressão das mais fortes, mais sofisticadas. Eu acho uma forma de expressão muito sofisticada, porque isso não é só rabisco, são logotipos muito elaborados, entendeu? Então, eu acho que é uma forma de expressão das mais fortes, sofisticadas e intensas que eu conheço. Então, ser arte não é... Deixa os críticos dizerem, né? Eu não sou... Sem entrar no mérito também, ser arte ou não, só para lembrar que tem muitos grafiteiros que conseguiram, através da sua arte, entrar dentro dessas galerias, dessas exposições de arte, sem precisar pichar, mostrando a sua arte, fazendo com que ela se transformasse em arte e deixasse de ser marginalizado. E eu acho que a pichação tem um viés muito aproximado com o grafite, mas acho que hoje ela se perdeu. Eu fiquei vendo os jovens ali subindo, fazendo aquele esforço todo para subir, quase caindo lá de cima. Fiquei pensando, cara, se dependesse de subir, de escalar aquele prédio para melhorar o Brasil, eu acho que a gente estava feito. Se dependesse do futebol, se dependesse do tipo que a gente briga, por causa de carnaval, futebol e por pichação, a gente teria modificado já a nossa realidade. E, às vezes, é dentro da própria periferia, que eu trabalho, milito pela periferia, grito por ela, mas também sou crítico quando ela dá mole. Eu vejo que muitos jovens, como esse, que eu tenho um projeto de grafite, faço esse trabalho, vejo que muitos jovens, quando tem a oportunidade de entrar para uma parada legal, sair da marginalidade, tem muitos que rejeitam também. Então, eu fico pensando que eu acho que esse tipo de trabalho, acho que a pichação é legal, quando a gente quer protestar, mostrar alguma coisa que a gente tem como indignação. Mas eu penso que um trabalho como esse, de se expor, de subir, daquela forma no prédio, de até se arriscar, acho que poderia estar canalizado numa parada mais legal. Muitos não têm acesso, mas muitos que têm acesso, infelizmente, preferem ainda viver na parte do risco. Mas essa raiva toda também podia estar canalizada para coisas muito piores, entendeu? O moleque que pega uma lata de spray e que escala um prédio, ele está usando a raiva dele para se expressar de alguma maneira. Ele podia estar pegando um revólver, E entrando lá no apartamento. E podia estar entrando. Então, muitas vezes, ele passa num apartamento que a janela está aberta e ele não rouba, porque o negócio dele é estar lá pichando, entendeu? E isso faz parte da performance. Na verdade, você conhece algum artista que arrisca a vida para fazer um móvel de arte? Eu não conheço. Então, acho que faz parte um pouco do pacote. Búzio quer falar. Eu também, dentro das oito oficinas que a gente está propondo, que está fazendo no Itaí Paulista, uma delas é de grafite. Eu também sou... Eu acho que o grafite pode virar uma coisa profissional, pode virar uma renda e tal. Mas tem pessoas que realmente vai pelo lado do... É mais forte. Eu tenho um primo, uma pessoa próxima, que ele sabe fazer grafite, mas ele prefere pichar. Ele tem famílias, tem filhos gêmeos de 12 anos e, mesmo assim, ele não largou a pichação. É uma coisa que está além da... Mesmo ele sabendo grafitar, ele continua. Aí ele foi no lançamento do meu filme, no Cine Olido, e aí eu fiquei mó feliz. Alguém da minha família está presente na estreia do filme, saiu lá do Itaí Paulista para o centro de São Paulo para assistir. E aí, quando acabou o filme, ele falou, caramba, meu picho apareceu no filme. Porque ele tinha ido... Ele sabia onde eu ia gravar o filme, foi lá e pichou ao redor, e eu nem percebi, e o picho dele saiu por uma casa. A gente estava falando aqui do valor dessa arte do grafite. Um quadro dos gêmeos hoje custa milhares de dólares. Os caras arrebentam. Então, assim, há um mercado, como o Bil estava falando. Fala você aí. Bom, a partir de qual ponto a gente pode diferenciar favela de periferia? Você pode ter favelas no centro da cidade que são muito mais marginalizadas do que favelas que estão mais longe. Entendeu? Então, é um troço mais social mesmo. Exatamente. Quem não tem acesso aos serviços básicos que o Estado tem obrigação de prestar e não presta, você pode considerar que ele está na periferia, ele está à margem. E tem também a questão da nomenclatura, que fala mais em São Paulo. O Rio agora assimilou a periferia, mas a primeira vez que eu ouvi a expressão popular era em São Paulo. Aí você vai para o Rio Grande do Sul, fala-se vila, em outro lugar fala viela, no Rio de Janeiro fala-se muito comunidade, mas todos os nomes querem identificar um mesmo local. e eu acho que o início do programa, o primeiro VT, mostrou muito bem o tipo de estereótipo ao qual favela, periferia está ligado. A maioria das pessoas, muitas delas ali, sem pré-jogar, mas muitas ali tinham a cara de que moram em periferia, pelo sotaque, inclusive, tem sotaque a periferia. E aí todos eles ligavam de forma muito ruim a periferia à violência. E vale a pena lembrar que às vezes apenas 1% de uma comunidade, de uma favela, apenas 1% é envolvido com a criminalidade. 95%, 99% é formado de pessoas hordeiras que às vezes não ganham visibilidade e acabam pagando por uma minoria, o todo acaba pagando pela minoria. E essas distâncias têm aquela coisa quilométrica e às vezes têm lugares que são distantes apenas para um circuito de televisão, uma cerca, um muro. Quem é que tem mais perguntas? Pode falar. Meu nome é Everton, sou do 1417. A minha pergunta é para os três como cineastas, principalmente. esses filmes que a gente vê na televisão, esses mais famosos, vocês acham que eles representam bem a periferia? Porque, como ele falou, apenas 1% aproximadamente da periferia é que está envolvida lá na criminalidade. Mas é só isso que a gente vê nos filmes. O que vocês acham desses filmes? No fim das contas, a gente acaba vendo violência em todos os filmes. Os filmes de Hollywood têm tiro. Na verdade, o tiro vende. As pessoas gostam de ver filme com violência. Então, eu acho que é você ver filme em Beverly Hills que tem mais tiro do que filme que às vezes você vê na periferia. O Profissão MC, a gente não usou nenhuma cena que aparece revolver. Não que a gente não tivesse como colocar uma arma no filme, mas a gente fez questão de não colocar porque, para mostrar justamente que esses filmes que retratam a periferia e aparece um monte de arma, acaba muitas vezes mudando o rumo. Acaba colocando isso como fato principal e não é. Então, no Profissão MC, a gente teve esse cuidado por ideologia própria de não colocar arma. E aí, as pessoas acabaram entendendo. Muitas, nas primeiras apresentações, falavam que não aparecem o revólver nem na hora que o polícia vai prender o cara. Mas ele entendeu que era um polícia que estava indo prender o cara. A gente fez questão de não mostrar para ser um diferencial mesmo do filme. Posso falar sobre isso também? Fala e fala também sobre a importância desse autorretrato que rola no Cine Cufa, Cine Periferia. É isso que eu ia falar. Tipo, a menina que fez a pergunta para a Camila, por exemplo, ela estudou, não sei se ela está fazendo ainda o curso de audiovisual, que é uma das coisas mais bacanas que a Cufa ajuda a promover. Quando a gente fez o nosso documentário, a gente conseguiu fazer com que o mesmo assunto de periferia, o jovem envolvido com a criminalidade, pudesse figurar na TV, mas com uma outra ótica, um olhar de quem está de dentro do problema. Então, a gente começou a perceber que esse olhar pode trazer o mesmo assunto à tona novamente. A gente pegou as nossas câmeras que a gente utilizou para fazer o documentário, fizemos a primeira doação para o nosso curso no Rio de Janeiro, mas isso começou a ser fomentado nas outras bases também. Isso acho que exercita a questão do autorretrato. Uma vez conversando o Kaká Diex, que é um dos maiores diretores do Brasil, ele falou para mim, lá em Santa Catarina, ele falou, Bill, para mim, a televisão e o cinema é como se fosse o espelho do povo. Só que, se a gente for ver legal, é um espelho que a gente não vê o nosso reflexo há muitos anos, porque o Brasil tem uma diversidade muito grande, racial, só que, quando a gente liga a nossa televisão, a gente parece, às vezes, que a gente está na Dinamarca, que a gente não consegue ter o nosso retrato ali. E aí tem um filme, eu acho que os novos cineastas vão trazer um novo retrato, e tem um filme chamado Cinco Vezes Favela, que é uma reedição do filme que ele fez na década de 60, e o subtítulo é Cinco Vezes Favela, agora por nós mesmos. Eles pegaram cinco pessoas, cinco jovens de periferias do Brasil inteiro, a maioria do Rio de Janeiro, e são formados em projetos como a da Cufa, e tem o Rodrigo Feira que saiu de lá, e contaram cinco histórias dentro desse filme. Então, é uma maneira que é um filme com cinco histórias diferentes, cada uma com 18 minutos, e desses filmes apenas um fala de violência, e todos os outros falam de outros assuntos, mostrando que o jovem da periferia, quando ele tem o poder de fazer o autorretrato, ele quer mostrar justamente as outras coisas que as outras produções não deixam mostrar. A gente já trouxe um desses cinco aqui no Câmara Ligada também. Quem mais é que tem pergunta, a gente já está se encaminhando para o fim, pode falar. Meu nome é Ruth, eu sou do Centro Educacional Seja Estalatinga, e eu quero perguntar para o MV Bill, já que o carnaval é também considerado na periferia, porque ele não é tão retratado quanto o hip-hop, que também é da favela. Bom, acho que o carnaval recebe muito mais espaço, porque é uma coisa festiva, uma coisa festeira, e justamente no carnaval as pessoas esquecem de todos os problemas. Eu vejo lá na Cidade de Deus, pode estar o estado de miserabilidade que for, mas quando vai chegando o carnaval tem nego que arrumar dinheiro para a fantasia, dinheiro para a caixa de cerveja, dinheiro para a carne, para ser queimada durante os desfiles, mesmo ele não tendo mais o retrato dele dentro das escolas de Sâmara que se transformaram em uma coisa completamente diferente. Por isso que eu fico pensando, eu vejo a força do nosso povo, principalmente o povo periférico, que se manifesta de uma forma muito veemente, com muita convicção, quando é para o carnaval e quando é para o futebol. Pelo futebol, a gente vê nego matar e morrer. E eu fico pensando que se a política brasileira dependesse da adoração e do esforço de empenho que a gente tem para o futebol e para o carnaval, com certeza nossos problemas já estariam resolvidos. Gente, o Câmara Ligada chega ao fim. Eu agradeço a presença do Ramon que atualizou o nosso blog, o camaraligada.com.br. Todo mundo lá agora conferiu o trabalho dele. Obrigada, João. Obrigada, Buzo. Obrigada, MVB, o Camila, os Meninos do Som. Muito obrigada pela presença e principalmente vocês da plateia que vieram até aqui. Muito obrigada. Encerra para a gente, Biu. A corda levanta Ficar se lamentando no quarto não adianta Aqui temos a planta Não precisa carta branca Quem espera não alcança Cansa de esperar Vai ficando para trás E ver na fila andar Tem que ser ligeiro Para não cair Encarar a vida Para não cair Valorize a força Do seu pedigree Tem que ter suor Para conquistar Enquanto você fuma A vida passa E a sombra da fumaça Te faz adormecer Vitória Só a quem fizer Por merecer Acredito em você Sim Mas tem que ter atitude Deixar de ver novela Que faz mal para a saúde Sei que você pode Muito mais como virtude Fude Que o relógio não para É só você na batalha Sem jogar a toalha Atenda o chamado Se apresente Que você foi convocado Seja fugitivo Da prisão sem muro De olhos abertos Para não dar tiro No escuro Correndo atrás Para chegar na frente A vida em jogo E você é mais um concorrente Que está ciente E se tira a lição da dor Combustivo inteligente Para se tornar vencedor Então liberte-se Para a vida se liberte Pegue o que tiver errado E acerte Para a vida se liberte Então liberte-se Para a vida se liberte Pegue o que tiver errado E acerte Para a vida se liberte O relógio continua trabalhando Mas se der o nosso tempo Está passando Se não plantou Não terá o que colher Será um a menos Sem ter como escolher Ainda dá tempo De buscar conhecimento Na literatura Que te traz o crescimento O escudo é escudo É tudo Sem ele é como Se você ficasse mudo Invisível Assim o mundo te espera Se não buscar o seu espaço Cruzpaço Já era Tem que ser bom Construir alternativa Para manter o peito A sua chama sempre viva Então viva Seja você mesmo O mestre da sua cabeça Bote a cara Para que o mundo Não se esqueça Apareça Não deixe o desespero pegar Quando você estiver no ringue Vai ter que lutar É uma disputa Você está na próxima luta Defenda a sua honra E sua conduta Guerreiro Guerreira Não marca Bobeira Está firme Na luta Comendo pela beira A vida é uma idudeira Que não se move Filisteira Os tempos atuais Não estão pra brincadeira A ideia é de primeira Se a guerra não te favorece Seja a incisão Na vida verdadeira Então liberte-se Para a vida se liberte Então liberte-se Para a vida se liberte Pegue o que tiver errado E acerte Para a vida se liberte Liberte-se, para a vida se liberte